Agora, então, a saudação oficial a todos e todas. Bem-vindos aqui no nosso evento dessa tarde, 19 de maio. Fico contente que todos vocês estejam aqui para debater conosco. Então, nós interrompemos talvez alguns de nós a nossa novela da vida real, da CPI. Talvez alguns estivessem acompanhando hoje pela manhã ou na hora do almoço. Mas nós vamos falar de televisão. Então, é um tema que faz parte aqui também do nosso debate. Eu tenho dito que nós estamos já há algum tempo fazendo eventos nessa modalidade remota, à distância. E mesmo depois de todo esse tempo, temos sempre a vontade de que os próximos encontros possam ser ao vivo. Então, faço aqui também esse convite. Mas afirmo também aqui a nossa alegria de poder receber vocês nesse debate. E marcar também esse lugar da nossa produção acadêmica, universitária e dos muitos eventos que têm sido feitos. Nesse momento de tantos desafios, tantas dificuldades de vários níveis, em várias instâncias. Na pandemia, na política, no nosso trabalho. Então, eu considero sempre uma pequena vitória cada vez que a gente se encontra. E pode compartilhar também esses encontros. Aqui nas universidades, principalmente. E também na nossa produção científica, na área da cultura, da arte, da educação. É muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço, então, ao público. Esse público bastante qualificado e numeroso. Para uma tarde aqui de quarta-feira. Que vieram participar. Agradeço bastante ao Maurício Sticer por, mais uma vez, aceitar nosso convite. De estar aqui num evento organizado pelo Mediato. É sempre muito bom poder ouvir o Sticer para além do trabalho que ele já faz também nas redes. Então, muito obrigada, Maurício, pela sua participação. Por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também aqui aos autores e as autoras do dossiê da Rumores. Que foi o nosso pretexto para a organização do evento. Esse dossiê é sobre ficções televisivas. Ele foi lançado no final do ano passado. E nós pensamos uma maneira também de divulgar o dossiê. Ouvir os autores e autoras que participaram do dossiê. São dez artigos que nós publicamos sobre ficções televisivas. Então, nós vamos poder fazer aqui um bom debate sobre a questão da crítica de TV. E essa produção atual bastante contemporânea que esses textos abordam. Em vários formatos, gêneros e em várias temáticas também. Eu agradeço aos meus colegas do Mediato. O grupo de pesquisa que organiza esse evento. Aqui a Nara, o Tiago, a Amanda estão representando esse grupo maior. Agradeço especialmente aos que ajudaram na divulgação e na organização desse encontro também. Mas a todos os nossos integrantes. Esse grupo é coordenado por mim e pela professora Mayra Gomes. Então, também é sempre bom poder realizar essas atividades em conjunto. E esse evento tem também o apoio da Rede Metacrítica de Pesquisa em Cultura Mediática. Essa rede é formada por seis grupos de pesquisa. Alguns dos seus integrantes estão aqui também representados. Ou por participantes ou pelos coordenadores. E nós temos tentado consolidar um pouco mais esse trabalho conjunto. Esse trabalho em rede. Entre os nossos programas de pós-graduação. O Mediato é formado por participantes de dois programas. da ECA USP, o Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais. E o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação. E para esse evento, nós fizemos uma coordenização com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade em Bimodumbi. Aqui representado pela Nara Skabin e pela Laura Kanepa, que é a coordenadora do programa. Então, eu passo nesse momento a palavra para a Laura, para ela fazer também aqui uma saudação. E agradeço a Nara e a Laura por terem topado aí essa tarefa de organizar o evento. E, tecnicamente, nós estamos na casa da Embi Morumbi. A nossa plataforma virtual é sediada lá. Então, nós podemos nos sentir talvez no campo da Vila Olímpia ali, integrando alguns dos auditórios daquele prédio. E é uma boa maneira também de pensar nessa parceria que nós estamos sendo recebidos, então, lá na UAM. Agradeço a Laura e a sua palavra também a você. Muito obrigada, Rosana. É um prazer reencontrar vocês, mesmo que assim. Se a gente estivesse lá na Embi Morumbi, certamente a gente ia estar com cafezinho e pão de queijo, né? Nesse momento tão agradável de uma tarde como hoje. Mas, isso vai voltar a acontecer, né? Em breve, todos nós desejamos isso. E esse mundo virtual nos possibilitou a segunda parceria com o Programa de Meios e Processos Audiovisuais. No ano passado, nós tivemos o Renato Ortiz. E esse ano, Maurício Sticer, de novo, com enorme sucesso. Participações de docentes do Programa da Embi Morumbi, que estão aqui. Dos programas da ECA. De um público enorme e de convidados de luxo, né? É um prazer e uma honra participar dessa iniciativa, que é uma iniciativa do Mediato. Mas que a gente tem o maior prazer em acompanhar. E eu queria marcar aqui também a presença da professora Marina Carlos Magno, do PPJ.com da Embi. Que coordena e lidera o Grupo de Pesquisa de Inovações e Culturas na Ficção Televisiva. Que vem desenvolvendo um trabalho desde 2012. E que, então, os nossos programas conversam... Os nossos três programas, no caso os dois da ECA e o nosso, conversam muito bem em torno da discussão de televisão. Eu estou super curiosa para ouvir o nosso convidado de hoje e o debate. Então, agradeço. Sejam muito bem-vindos. E, então, é o que, por enquanto, é só, pessoal, para a gente poder ouvir o nosso convidado. E até logo no debate. Obrigada, Rosana. Obrigada, Laura. Vou só fazer aqui a passagem, né? O nosso evento, no Mediato, ele é uma promoção do grupo. Mas ele foi organizado na sua formatação, na concepção, pela pesquisadora Amanda Miranda, que está aqui na nossa sala. Ela vai ser a mediadora desse evento. Ela organizou também, como editora convidada, o dossiê Ficções Televisivas da Rumores. Então, muitos de vocês estiveram em contato com a Amanda aí nos últimos meses. E eu agradeço bastante a Amanda por esse apoio, pela organização, pela grande organização, inclusive, de colocar isso tudo aqui em funcionamento. Agradeço também pela mediação do evento, que ela vai conduzir agora. E nós vamos fazer em duas partes. Então, começando com a apresentação do Spicer aqui para nós e um debate. Então, nós vamos também usar esse procedimento já que já está aqui sendo usado, né? Do nosso chat. Por favor, coloquem perguntas, comentários, dúvidas pelo chat. Nós vamos acompanhar isso também aqui nos bastidores. E depois passar para o Spicer essas perguntas, tentar agrupar um pouquinho. E estabelecer, mesmo com essa limitação aqui virtual, a nossa possível interação. E isso é muito importante para que a gente não se sinta falando sozinho, né? Ter um pouquinho esse retorno, essa interação do público é muito importante. E a gente vai dar essa assessoria aqui agora também para a Amanda, né? Nessa mediação e acompanhando o chat. Na segunda parte, a gente vai fazer uma breve apresentação dos textos que estão no dossiê. E nós temos, provavelmente, aqui a grande maioria dos autores desses dez artigos. Ou pelo menos alguém, um co-autor do artigo para fazer essa apresentação também. E divulgar a nossa última produção, que são pequenos podcasts que nós fizemos a partir deste dossiê com gravação dos próprios autores. Então, é um material também que a gente vai apresentar para vocês hoje, mais ao final. Mas nós começamos, então, com a participação do Maurício. Agradeço novamente. E passo a palavra para a Amanda, para que ela assuma aqui, então, a nossa mesa e essa parte do debate. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, né? A plateia, os convidados, autores e autoras da revista. Ao nosso convidado conferencista especial, Maurício Sticer. E hoje, então, é o dia de debater um pouco de ficção. Nós que andamos tão atormentados com o mundo real, mas também sabemos que existem muitas fronteiras entre a ficção e a realidade. E para falar, então, um pouco sobre isso, além de debater o nosso dossiê, que naturalmente tem essa temática como sua centralidade, a gente chama alguém que é um conhecido já do midiato, né? Que também se ocupa bastante de estudar crítica midiática. Que é o crítico jornalista, crítico de TV, Maurício Sticer. E eu vou apresentá-lo a partir da orelha do seu livro aqui, Adeus Controle Remoto, que também está nas nossas artes de divulgação, que é um livro que dialoga muito, né? Com o conteúdo do nosso dossiê. E Maurício Sticer nasceu no Rio de Janeiro, em 1961. Começou a carreira de jornalista no Jornal do Brasil. Passou pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, e integrou as equipes que criaram o Diário Esportivo Lance e a revista Época. Atou também como redator-chefe da Carta Capital. O Maurício Sticer é mestre em sociologia e autor dos livros História do Lance, Projeto e Prática do Jornalismo Esportivo, e o dia em que me tornei botafoguense. Também é repórter e crítico do UOL. Eu acho que o Maurício também, se quiser fazer as atualizações da sua biografia, fique à vontade, né? Que sabemos que é uma biografia bem vasta, uma carreira bem legal aqui para compartilhar conosco. E, Maurício, então, a palavra fica contigo. Muito obrigada novamente por aceitar participar aqui do nosso evento. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Tá bom o áudio? Tá? Em primeiro lugar, obviamente, queria agradecer à Amanda e à Rosana por esse convite para falar aqui. E dizer que é uma alegria enorme, como eu já disse da última vez que eu tive num evento do Mediato, eu sou um entusiasta de uma maior aproximação entre jornalistas que se dedicam a escrever sobre televisão e pesquisadores que igualmente se dedicam a estudar esse assunto. Em segundo lugar, é uma honra enorme poder participar de um evento e saber que o meu trabalho foi avaliado, analisado, escrutinado pelas pesquisadoras Mariana Marques de Lima e Maria Imaculata Vassal de Lopes. Isso me deixou muito lisonjeado e realmente fiquei muito, muito feliz. Um trabalho muito interessante que eu vou comentar, queria comentar aqui também. A Rosana me sugeriu que eu usasse esse espaço para falar um pouco da minha atuação como crítico de televisão e do livro, né, do Adeus Controle Remoto. Esse livro, publicado em 2016, é fruto justamente da minha atuação como um jornalista dedicado quase exclusivamente ao universo da televisão desde janeiro de 2010 no UOL e, a partir de junho de 2012, também como colunista semanal da Folha de São Paulo. Isso acho que faltaria ter atualizado ali na biografia que a Amanda leu e também que depois do Adeus Controle Remoto eu lancei um perfil biográfico do Silvio Santos chamado Topa Tudo por Dinheiro. Mas, enfim, o livro Adeus Controle Remoto ele reúne textos publicados anteriormente, adaptações de textos e algumas novas elucubrações que eu fiz especialmente para o livro. O título Adeus Controle Remoto diz respeito a uma parte do livro que é também um tema de vocês que é esse processo de transformação da produção e do consumo de televisão provocado pela revolução digital. Então, essa brincadeira do Adeus Controle Remoto é um pouco a ideia de que cada vez mais você escolhe o que você vai ver e acaba com esse negócio do zapping você fica zappingando em busca de televisão você sabe o que você quer, onde você quer enfim, e é mais fácil você acessar hoje a televisão. Mas em outras partes do livro eu falo também de novelas, de séries, reality shows problemas crônicos da televisão e, ainda que brevemente, por um tema que me fascina muito que é o próprio ofício de crítico de televisão que eu gosto muito de discutir e de jornalista de televisão. E é um pouco sobre esse ponto que eu gostaria de falar aqui de certa forma. A primeira questão que eu quero levantar é a seguinte eu sou crítico de televisão mas já há 12 anos mas também faço reportagens sobre o assunto entrevistas, análises crônicas enfim, eu não sou exclusivamente um crítico de televisão eu sou também um repórter um jornalista que cobre televisão e olhando ao redor vamos dizer assim na mídia mais tradicional reconhecida acho que não há ninguém com essa função exclusiva hoje de crítico de televisão todos que se ocupam de crítico de televisão também têm outras funções nos veículos que trabalham ou em outros veículos e acho que isso é diferente do que ocorre, por exemplo em matéria de cinema teatro e artes plásticas para dar três exemplos todos os veículos têm críticos exclusivos pessoas que se dedicam exclusivamente à crítica de cinema crítica de teatro e crítica de televisão para fazer as reportagens as matérias, as entrevistas são outros profissionais é muito raro um crítico de cinema que também seja repórter que faça matéria etc isso eu acho uma questão que eu pergunto por que no caso do crítico de televisão não é possível ser um ofício que ele se baixe que o crítico se dedique exclusivamente a isso eu não tenho certeza da resposta mas uma hipótese que eu menciono no livro é o fato eu acho que a crítica de televisão ainda é um ofício menos valorizado do que outras áreas da crítica eu pensei em fazer aqui uma breve exposição que ajude um pouco a vocês enxergarem o meu ofício e a melhor maneira que eu pensei seria descrever como eu lido com o acompanhamento de uma novela das nove da Globo que é o principal produto de ficção da televisão no artigo da Mariana e da professora Maria Imacolata elas observam vou reproduzir um trechinho a maturação do pensamento para o tratamento de uma ficção ocorre ao longo da narrativa que dura em média oito meses elas também estão falando de novelas e nesse período a crítica e o crítico conversam com seu público bem como com os próprios produtores desse conteúdo concordo demais com isso e nessa descrição que eu vou fazer vocês vão ver como esse ponto realmente se confirma também acho que está muito bem pontuada essa outra observação delas a crítica também é um texto incompleto as análises são realizadas somente do material visto até aquele instante da transmissão lida separadamente ela não fornece subsídios para o todo da narrativa pois é feita de retalhos perfeito essa observação também como eu espero vou tentar demonstrar ao relatar o meu trabalho na cobertura de uma novela eu concordo um pouquinho menos com um ponto aqui que eu vou ler também que eu gostaria também de debater com vocês e vou tentar demonstrar porque que eu acho que eu vejo de forma diferente elas escrevem diferentemente da crítica de outros produtos artísticos essa crítica de televisão não parece induzir ao consumo da telenovela mas antes legitima um consumo já existente como eu imagino o pressuposto aqui é como a crítica já é feita a posterior quer dizer eu só vejo eu só escrevo sobre algo que já foi ao ar ela não ela não não tem essa ela apenas confirmando uma coisa que já existe eu vou então o caso que eu vou apresentar ele confirma as duas primeiras observações do artigo mas também eu acho que vai ajudar a mostrar como o meu trabalho e como o trabalho do crítico de um modo geral pode ir um pouco além de legitimar um consumo já existente que é o ponto do artigo como eu disse não dá para ser só crítico de televisão viver disso eu faço várias coisas ao mesmo tempo mas é interessante ver como durante uma novela várias das minhas habilidades ou conhecimentos ou cacuetes profissionais podem ser combinados isso eu acho que eu revendo agora para apresentar esse trabalho eu vi isso eu poderia falar de algumas novelas em que eu tive embates muito duros com os autores por exemplo caso de Amor à Vida que o autor Valcer Carrasco foi às redes sociais discutir me ofendeu eu respondi a gente debateu ou Agnaldo Silva também com quem eu já tive embates públicos por causa da novela se não me engano foi Finistampa ou Império ou a Glória Pérez também que reclamou de mim na época de Salve Jorge mas eu prefiro falar de uma novela que eu gostei muito e que eu me dei muito bem com autor diretor e que eu tive um diálogo muito interessante que foi a novela Velho Chico do Benedito Rui Barbosa escrita pelo neto dele Bruno Luperi e dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho quando eu falo cobertura já é até importante também essa palavra não sei se ela é tão tem para vocês o mesmo sentido para mim cobertura jornalística é uma coisa muito mais ampla do que crítica quer dizer quando você é todo o esforço que se dedica a tratar um determinado assunto a gente fala cobertura da CPI então são os vários repórteres envolvidos os analistas isso é uma cobertura o meu trabalho faz parte de uma cobertura maior no caso aqui vai ser a cobertura do UOL que é uma extensa enorme sobre uma novela das nove Velho Chico foi ao ar entre 14 de março e 30 de setembro de 2016 foram 172 capítulos num período de um mês de seis meses e meio mais ou menos eu escrevi 23 textos entre 15 de fevereiro e 30 de setembro um total de 229 dias quer dizer eu comecei a escrever um mês antes da novela eu já tenho um texto meu e essa pelas minhas contas eu publiquei um texto a cada 10 dias em média do período em que a novela ficou desse período que é entre fevereiro e setembro esse primeiro texto antecede a estreia da novela em um mês esse volume grande de textos ele pode ele é mais ou menos igual eu dei uma olhada também eu fui lá no índice da minha coluna para ver ele é mais ou menos igual em quase todas as novelas das nove gostando ou não é mais ou menos essa quantidade que eu produzo eu leio outro lado do paraíso eu também escrevi eu escrevi acho que 26 ou 27 textos é uma média é mais ou menos não foi uma em termos numéricos não foi uma média superior eu sei que pode parecer um pouco narcisista fazer essa demonstração aqui dessa cobertura mas no caso específico de Velho Chico é um caso que eu tenho muito orgulho realmente porque eu gostei muito da novela e com frequência durante a exibição eu me vi muito isolado defendendo aspectos da trama de várias questões enquanto a grande maioria dos críticos manifestava descontentamento uma situação de certa forma às vezes até desconfortável mas que enfim para mim foi numa boa e até me estimulou muito no meu trabalho eu classifiquei esses 23 textos em seis categorias minhas assim não é nada muito científico uma categoria eu estou chamando de críticas e análises são textos realmente que eu acho que cabem dentro desse conceito que vocês discutem aqui textos que analisam aspectos específicos da obra com um ponto de vista muito pessoal e crítico meu foram cinco textos com essas características e eu somo a esses comentários que são textos também de análise mas não muito aprofundados pegando uma coisa muito pontual um detalhezinho que vocês vão ver ao longo da minha exposição que foram três textos com essas características de comentários entrevistas com pessoas envolvidas na novela que viraram matérias foram quatro reportagens são textos em que eu atuei como repórter levantando informações buscando falar com várias pessoas descrevendo questões que estavam que envolviam a novela de alguma forma nesse período foram seis notas relatando a audiência da novela que também é uma coisa muito importante que pode ser feita por um repórter qualquer repórter mas que eu também tomei para mim um pouco e sempre tomo de comentar a audiência fiz quatro textos sobre a audiência e fiz mais um texto que eu estou chamando aqui de curiosidades que é um texto que eu comento um erro de continuidade da novela uma sessão que eu tinha na coluna que chamava Detetive VTV que é sempre que apareciam erros eu fazia esses apontamentos essa eu estou chamando de curiosidade bom além desses 23 textos no UOL eu escrevi ainda duas colunas na época a coluna era dominical na Folha de São Paulo a coluna hoje ela é publicada às quintas-feiras mas na época era publicada aos domingos então foram 25 textos sobre o Velho Chico vou falar muito rapidamente para não encher o saco de vocês só para vocês terem uma ideia da amplitude do arco que esse trabalho me ocupou o primeiro texto esse texto um mês antes da novela estrear era uma análise que eu fiz da chamada da novela já destacando que era uma chamada que mostrava que era uma novela com características muito diferentes das novelas que estavam sendo exibidas o segundo texto é um texto de reportagem eu comento que o Benedito Rui Barbosa na festa de lançamento falou que não gosto de história de bicha e foi uma frase que causou uma péssima repercussão naturalmente e eu digo que essa frase dele acabou eclipsando o lançamento da novela a novela já estreou mal do ponto de vista do marketing porque o Benedito falou uma frase uma visão dele enfim antiquada e repercutiu super mal o próprio Luiz Fernando Carvalho diretor da novela condenou ele pela frase várias pessoas se manifestaram já criou uma bagunça antes da novela estrear como eu isso está relatado no artigo da Rumores eu evito escrever críticas sobre os primeiros capítulos eu acho um pouco injusto uma novela de 150 170 180 capítulos ser avaliada com base no primeiro capítulo então eu meio tenho por hábito esperar pelo menos duas semanas para fazer uma avaliação mas logo quando chegou no quarto capítulo eu já fiz uma nota registrando que o Ibope estava ruim a novela das sete estava com mais audiência que a novela das nove isso é uma observação que eu já foi um registro o primeiro registro de audiência então só então no dia 29 de março ou seja 29 de março duas semanas exatamente duas semanas da estreia eu fiz a primeira crítica da novela elogiando muito o título é Velho Chico busca resgatar no espectador o prazer de ver novela eu destaco os aspectos estéticos da novela figurino a direção de atores a forma como a história está sendo contada faço já um super elogio dessa novela muito eu acho em função desse meu elogio e também do fato que a novela estava sendo bombardeada de um modo geral a Globo logo depois me convida para ir a ilha de Cajaíba que era a 70 km de Salvador onde estavam sendo gravadas partes das cenas da novela estão convidando o repórter mas é também o crítico quer dizer o fato de eu ser crítico da novela eles me convidam para assistir as gravações é comum isso esse tipo de convite o UOL aceitou e normalmente eu registro na primeira matéria que é publicada que eu fui a convite da Globo fazer essa viagem no sentido que é uma viagem com as despesas pagas de transporte de hospedagem então eu fui para lá e fiz essa primeira matéria o motivo que eles queriam é o seguinte a novela tinha uma segunda fase a primeira fase dela era no passado e ia chegar aos dias atuais então o Coronel Saruê que era o protagonista da novela que tinha sido o Rodrigo Santoro ia virar o Antônio Fagundes era o momento da virada o final do prólogo e o início realmente da novela e a Globo queria de alguma forma fazer uma propaganda de como que ia ser essa mudança então essa é a matéria que eu publico inicialmente chama-se Velho Chico vai mostrar embate entre a velha política e jovens sem partido porque não sei se vocês se lembram a novela vai mostrar como o Coronel Saruê já velho que é o Fagundes mantém as velhas práticas um coronel à moda antiga ali na sua fazenda na sua plantação e ele sofre a oposição da filha que é vivida pela Camila Pitanga e do neto que é o Leone o Gabriel Leone se não me engano enfim aí a matéria conta essa história como eu estava lá eu tive a oportunidade também mas foi oferecida pela Globo eu pedi a Globo ofereceu de entrevistar o Fagundes que conta um pouco como seria para ele aquele trabalho a importância dele trabalho ele fala que ele já tinha trabalhado várias vezes com o Luiz Fernando Carvalho que ele gostava demais do Benedito Ruz Barbosa então eu fiz uma matéria e ele fala dele lógico e foi uma entrevista que saiu em seguida que chama O Melhor Lugar da Mesa é Onde Eu Sento diz Fagundes que é um pouco a visão dele que ele tem daquela situação e eu aproveitei ainda e fiz ainda uma terceira matéria resultado dessa viagem que era meio contando bastidores do set como que era aquelas coisas lá na Bahia numa ilha na Bahia ficar lá fazendo a novela enfim o Fagundes é chamado de Fafá por todo mundo tinha um monte de detalhezinhos coisas assim que davam um colorido para a coisa bom a matéria seguinte que eu fiz foi um obituário que foi a morte do Humberto Maniani que foi também essa novela foi cheia de incidentes o Humberto Maniani fazia o padre da novela estava sendo e era eu já tinha elogiado a presença dele na novela e o fato de que a novela trazia de volta esse personagem tão importante na teledramaturgia que estava meio sumido que é o padre da cidade do interior e enfim eu fiz um texto comentando o trabalho dele e aí falando da carreira dele em final de abril eu faço uma nota observando que a novela finalmente não que a novela continuava perdendo em matéria de audiência da novela das sete que era totalmente demais isso é importante porque dentro da da tradição a novela das nove é o produto de maior audiência só igualado pelo jornal nacional e a novela das sete sempre é uma novela com mais baixa audiência então é um pouco um sinal de mau resultado a novela das nove está com menos audiência que a novela das sete então isso era realmente notícia e era um pouco e era doloroso para a Globo essa notícia dolorosa e é dolorosa para a equipe da novela das nove estar perdendo em matéria de audiência para a novela das sete em junho por causa desse problema de audiência começam a pipocar notícias na imprensa vários colunistas vários colunistas falando que o Silvio de Abreu que era o diretor de teledramaturgia da Globo estava impondo estava impondo ao Benedito e ao Luiz Fernando mudanças na novela ele estava exigindo que a novela se tornasse uma novela mais ágil mais rápida menos barroca como era o estilo do Luiz Fernando mais simples etc e aí eu registro base em informações com base no que o colega que é uma coisa também bastante incomum ou pouco comum que é a interferência do diretor da emissora sobre um produto e se estava ocorrendo essa interferência fica implícito também que é uma coisa menos comum que está havendo algum tipo de resistência às mudanças e isso começa me interessa muito e eu acompanho isso muito de perto durante esse período descrevo mais uma faça uma segunda matéria sobre isso com vários relatos já no já em no final de o primeiro o primeiro relato foi no início de maio o segundo relato no final do maio de várias pessoas falando vários jornalistas tratando dessa interferência bom eu vou pular algumas outras coisas que eu fiz tem uma outra notícia de ah aí é uma notícia de Bop que mostra um pouco como eu tinha tomado um lado a favor da novela a novela estava apanhando de fato de totalmente demais mas aí no final no início de junho eu registro que a novela realmente não está bem mas ela está menos pior do que outras novelas das nove anteriores que foram Babilônia e A Regra do Jogo então de alguma maneira estou aqui puxando um pouco a brasa para Sardinha de Velho Chico quando eu falo isso dizendo olha realmente a novela está ruim mas Babilônia e A Regra do Jogo foram piores então tem um pouco tem esse registro uma coisa que eu gosto muito eu faço sempre eu acho muito importante o meu trabalho como crítico é acompanhar como a novela discute as novelas como e quando elas discutem temas da atualidade então eu fiz um texto quando surge um personagem não sei se vocês se lembram uma menina Sophie que é uma francesa mas negra que vem ela é namorada de alguém não me lembro isso abre uma discussão sobre racismo importante dentro da novela que tem reflexos na sociedade e a última nota que eu fiz de audiência já em julho meio comemorando que finalmente Velho Chico alcançou o posto de novela mais vista da Globo quando está chegando ao capítulo 100 ela finalmente se torna passa a novela das sete e se torna a novela mais vista da Globo o erro que eu tinha comentado o Detetive VTV sempre são sugestões de leitores que me enviam porque obviamente eu não tenho esse olhar refinado de perceber é muito difícil foi um erro muito engraçado apareceu no Velho Chico um personagem absolutamente secundário que era um perito e ele estava com um jaleco esse perito e o jaleco tinha uma logomarca um leitor reparou que essa marca que estava aqui no jaleco do perigo era o mesmo do avental de um funcionário de uma empresa de uma outra novela era a mesma marca os caras reaproveitaram o jaleco então foi uma nota sobre isso esse tipo de coisa que eu acho muito simpático de fazer e curioso um texto que eu fiz que é uma uma das entrevistas que eu fiz uma coisa também que é raro porque eu tenho muita dificuldade é um tema muito delicado que eu posso até tratar um pouquinho depois que é falar sobre a qualidade da interpretação dos atores acho isso muito difícil eu sou muito cuidadoso mas no caso de Velho Chico eu resolvi falar da Lucy Alves Lucy Alves é uma música cantora ela tocava acordeão ela surgiu acho que num programa da Globo e foi chamada para fazer um papel em Velho Chico e foi realmente arrebatador o trabalho dela como atriz na novela e aí por causa disso eu a procurei e fiz uma entrevista com ela e aí a matéria que eu acho que é a mais importante que eu fiz nessa novela e foi fruto com certeza da minha posição ter mostrado que eu gostava da novela da proximidade que eu tinha com o diretor com o Luiz Fernando Carvalho eu falava muito com ele ao longo eu falei muito com ele ao longo desse período em junho o Benedito Rui Barbosa resolveu me dar uma entrevista foi a única entrevista que ele deu nesse período da novela e ele deu uma declaração bombástica que teve enorme repercussão que foi na minha novela o Silvio de Abreu não põe a mão ele estabeleceu primeiro foi uma resposta a todo mundo que disse que o Silvio estava interferindo na novela ele quis deixar claro que pode ter havido intenção de mudança mas que ele não aceitou as mudanças propostas pela Globo foi uma coisa muito forte teve muita repercussão e enfim obviamente como o autor da entrevista se vai e desce gosta é uma coisa boa e foi um sinal de prestígio que ele se abriu e falou isso ele estava também de saco cheio do do Silvio de Abreu contou quais eram os problemas que ele tinha com o Silvio de Abreu enfim foi um fato jornalístico importante essa entrevista bom aí na sequência ainda tem um texto que é uma homenagem ao Domingos Montanher que é o segundo ator da novela que morre durante a novela e aí foi de uma forma trágica um afogamento no intervalo de gravação foi um negócio horrível e aí eu comento não comento a minha morte mas sobretudo a forma que a novela encontrou de homenageá-lo que foi o capítulo o primeiro capítulo depois dos que tinham gravados com ele que ele continuou presente como sendo a câmera quer dizer foi um olhar subjetivo foi uma solução do Luiz Fernando interessante não inventou nada mas foi uma solução interessante pouco comum em novela e foi muito bonito foi um negócio muito bonito e eu fiz um texto sobre isso falando dessa mudança e contrariando o que eu disse sobre minha dificuldade de falar de elenco eu fiz também um texto falando do alto nível do elenco porque eu acho que também teve uma coisa muito isso ficou claro já ficou claro em vários momentos que como os atores o ator de novela depende muito do interesse do diretor quer dizer uma direção dedicada a isso afeta bastante a realidade do trabalho eu fiz um texto sobre isso o penúltimo texto foi uma entrevista com o Bruno Luperi o neto do Benedito que também não tinha dado muitas acho que não deu nenhuma não deu muitas entrevistas na fase final porque ainda tinha uma fofoca na história porque é o seguinte a novela começou o Benedito concebeu a novela mas a filha dele se não me engano Edemara começou a escrever e ela brigou com ele e aí o neto é que assumiu a novela teve ainda um problema de família e assim a boa parte da novela foi escrita pelo neto que nunca tinha escrito uma novela sob a supervisão do avô esse Bruno Luperi que continua autor da novela e o último texto que eu publiquei no UOL é bem sintomático do meu engajamento chama Obrigado Velho Chico que é um texto que eu falo de como a novela me fez bem como a novela foi importante como a novela trouxe novidades enfim na folha eu fiz dois textos que são curiosos eu queria observar sobretudo o primeiro que foi no meio da trama quando o Fagundes entrou em cena ele surgiu de peruca tinha toda uma caracterização dele como um coronel mas era uma coisa muito barroca a roupa que ele usava os trejeitos dele e tinha uma peruca que as pessoas implicaram demais não sei se vocês lembram disso durante semanas as pessoas ficavam falando mal da peruca do Fagundes e aquilo foi me irritando porque isso não é uma coisa importante está acontecendo tanta coisa legal na novela e as pessoas ficam falando dessa peruca como uma coisa inaceitável é interessante eu acho que o Maurício caiu vamos aguardar um pouquinho para ver se ele volta vou tentar contato com ele aqui pelo whatsapp problemas do mundo online né gente oi oi caí aqui né voltou ai tá bom voltei desculpa a gente tava falando da peruca a gente tava falando da peruca ai eu escrevi eu escrevi na folha o seguinte um texto que era a peruca do Fagundes era o título do artigo e eu vou falando de tudo que tinha acontecido eu não falo da peruca no texto eu falo da novela do início ao fim do texto falando de tudo que eu gostava na novela de tudo que tinha importante que a novela tava discutindo de todas as questões ai no último parágrafo eu escrevo o seguinte diante de tantas questões relevantes levantadas pela novela o adereço na cabeça do personagem parece ser o assunto principal é uma tristeza só escrevi isso pra peruca o texto chama a peruca do Fagundes mas eu só me refiro a peruca na última frase com esse comentário tudo bem as pessoas não gostarem da peruca mas é que me incomodou a proporção que isso tomou né e assim que acabou a novela no dia seguinte a novela acabou numa sexta no domingo também saiu um texto na folha que chama velho Chico marcou pela ambição estética e a relevância cultural qual eu faço um balanço de porque que eu tinha gostado da novela etc etc enfim foi isso eu acho que espero que não tenha enchido muito o saco eu quis dar um pouco uma ideia o que que é assim eu acho passar um pouco a ideia de que o trabalho de um crítico de televisão hoje vai não é só um crítico de televisão né é uma coisa que vai além e nesse caso específico eu acho que tem esse acréscimo que é eu ter me colocado numa posição usar a palavra tenho até medo usar essa palavra engajado né na defesa da novela eu digo que tenho um pouco de medo porque como jornalista repórter eu tenho que ser isento mas como crítico eu acho que eu tomo partido sempre né a favor ou contra enfim mas eu acho que de alguma forma como é esse trabalho mistura muita coisa reportagem crítica entrevista análise esse engajamento pode ter de alguma forma permeado matérias de cunho mais jornalístico também que é algo questionável que a gente pode discutir né quer dizer não ter tido a imparcialidade necessária em tudo né esse trabalho mas enfim foi algo foi por algo que eu acreditei foi por algo que eu percebi que tava sendo alvo de uma campanha injusta muitas vezes tava sendo alvo de críticas muito é clichês muito repetitivas sempre aquela coisa ah novela é lenta ah falta falta romance na novela tinha uma cobrança por clichês que são tradicionais em novelas e a novela tava ambicionando de alguma forma fugir de alguns dos clichês propor um olhar diferente o Luiz Fernando Carvalho sempre muito ambicioso falou numa entrevista que eu fiz com ele que buscava reeducar o olhar do espectador talvez seja exagero mas tinha realmente uma proposta diferente ali de ritmo de fotografia de direção de maneira de contar história de interpretação a quantidade de atores negros que tinha nessa novela foi muito acima da média que a Globo tinha na época hoje em dia já houve uma correção desse desequilíbrio mas se comparar por exemplo o elenco de Velho Chico com o elenco daquela novela do João Emanuel Carneiro que como se chamava que passava na Bahia Segundo Sol eu ia falar Sal Nascente se comparar o elenco de Velho Chico com o elenco de Segundo Sol que foi feito dois ou três anos depois duas novelas passadas na Bahia Segundo Sol tendo como protagonista a Giovana Antonelli no papel de uma marisqueira comparar com o elenco do Velho Chico é um negócio e a Segundo Sol levantou essa novela essa discussão de fato mas Velho Chico ninguém não ouve essa discussão porque era um elenco realmente representativo tinha muito ator local naquele lugar que eu fui naquela ilha e nos arredores dela uma cidadezinha no interior da Bahia muita gente aproveitada dali enfim então várias questões interessantes e isso que eu meio abracei que eu que eu que eu que eu que eu defendi sei se eu já se eu passei muito se era isso se isso ajuda de alguma forma vocês traz alguma contribuição esse debate e eu estou aqui à vontade se vocês quiserem também perguntar levantar outros tópicos que eu não mencionei e peço desculpas realmente por essa exposição um pouco narcísica do meu trabalho mas eu entendi que isso de alguma talvez pudesse clarear um pouquinho mais algo que vocês talvez vejam percebam mas não não tenham talvez elaborado tão claramente quanto eu consegui elaborar por ser o meu próprio trabalho essa amplitude que é o trabalho de um crítico de televisão num veículo importante grande como o UOL e a Folha hoje era isso muito obrigada Maurício Steycer estamos aqui a plateia tenho certeza que aplaudindo e agradecendo muito a sua fala eu acho que esse relato minucioso trazendo aspectos sobre um momento de cobertura e de textos críticos de uma obra específica também se aproxima muito dos trabalhos acadêmicos que a gente faz quando a gente vai analisar uma obra ou um autor um diretor enfim acho que tem um ponto de diálogo também aí muito bacana eu tenho uma pergunta aqui registrada no chat da Tayane Machado ela já havia questionado logo no início da sua fala sobre a existência dessa figura do crítico de TV acho que realmente é uma dúvida que pode ser comum a boa parte dos participantes aqui do nosso evento já que existem raros críticos de TV no Brasil se você puder falar um pouquinho mais sobre isso e daí depois ela aprofunda um pouco a questão trazendo justamente esse balanço que você faz a respeito desse caso do Velho Chico em que houve também um trabalho jornalístico aprofundado sobre essa obra com entrevistas de atores diretores etc e fazendo uma interpretação da pergunta dela eu creio que ela questiona com relação aos critérios que podem ser elencados para olhar para a crítica já que existia uma cobertura jornalística ao Maurício jornalista quais foram os critérios então do Maurício crítico para analisar essa obra audiovisual e já vou aproveitar aqui para ingratar uma pergunta minha também e eu sei que eu acho que a Rosana também deve ter alguma pergunta depois eu abri o microfone para os nossos moderadores a minha pergunta é pensando já num diálogo com o nosso dossiê a gente está olhando tal como tu olhas nas suas críticas aqui reunidas no livro para o passado para o presente e buscando vislumbrar um futuro para a ficção na televisão e nesse olhar talvez às vezes a gente esqueça de olhar para aquilo que permanece então o que que permanece o que que do passado existe ainda se mantém tanto em termos de narrativa quanto do ponto de vista da busca pela audiência que é um aspecto que eu acho que tu abordas bastante também no teu texto o que que se destaca entre as permanências dessa narrativa ficcional na televisão no teu ponto de vista agora eu vou abrir para os nossos outros mediadores quero ver se eles têm perguntas também Rosana eu posso responder essas duas questões acho que sim pode responder e depois a gente abre novamente não me atrapalha fique à vontade essa assim eu acho que o que me interessou em Velho Chico já como alguém que acompanhava o trabalho do Luiz Fernando Carvalho há muitos anos e Velho Chico foi uma volta dele à novela ele estava afastado ele tinha se dedicado durante os últimos anos estava fazendo projetos minisséries coisas menores e ele aceitou depois aí ele fez também meio pedacinho de chão meio emendou uma na outra agora não lembro qual foi o primeiro qual foi uma na frente da outra também era um texto do Benedito uma novela dos anos 70 que foi escrita pelo Benedito como uma novela educativa e foi exibida pela Globo e pela TV Cultura depois agora nos anos 2000 e tantos virou uma novela mais de entretenimento mas enfim o trabalho do Luiz Fernando Carvalho para mim sempre foi um dos Luiz Fernando sempre foi um dos uma das figuras da televisão que me interessou justamente porque propunha uma visão além do óbvio além do fácil além do redundante e ao mesmo tempo eu acho isso muito importante ele nunca deixou de ter a perspectiva que ele está fazendo um trabalho meu operador em 2014 velho Chico em 2016 obrigado Vitor ele nunca perdeu a perspectiva de estar trabalhando para um veículo de massa isso que eu acho interessante no trabalho dele ele não está fazendo uma obra de vanguarda não está fazendo teatro para 100 pessoas ele sempre o trabalho dele para a televisão é pensado para a televisão como veículo de massa como uma concessão pública com responsabilidades que isso implica e ao mesmo tempo sabendo que ele está fazendo entretenimento sabendo que ele está em um veículo que é movido por audiência é movido por publicidade são justamente as questões que me fascinam no meu trabalho como crítico não é não é o único mas no caso respondendo a esse ponto esse ponto quer dizer como eu me coloquei como crítico na novela fui buscando realçar esses aspectos que velho Chico estava trazendo porque eu acho que tem realmente o crítico eu pelo menos enxergo tem um pouco essa função educativa de mostrar olha você pode estar achando essa novela lenta mas por que que ela é lenta o que está sendo proposto aqui de diferente para passar essa impressão o que esse figurino é esquisito por que o romance não é o principal da novela então eu acho que de alguma forma houve algum tipo de complicidade mas porque eu enxergo também que aquele produto tem características que merecem ser saudados serem serem realçados para o espectador e especificamente em relação a sua questão a sua permanência eu acho que é isso o que vai ficar é a possibilidade de fazer isso a possibilidade de fugir do lugar comum de fugir do óbvio embora o Luiz Fernando no ano seguinte tenha tido seu contrato não renovado com a Globo e muita gente atribuiu a saída dele da Globo justamente a brigas e resistências que ele teve durante o velho Chico foi uma decisão a decisão foi anunciada como tendo sido tomada como um acordo o Globo Luiz Fernando de não renovação do contrato mas não houve a menor dúvida que a Globo não queria mais mas enfim ele trabalhou na Globo acho que 30 anos fez muitas coisas deixou várias marcas enfim eu acho que é um pouco isso Rosana quer se fazer outra pergunta acho que eu vou aproveitar aqui obrigada Maurício pela exposição acho que é interessante quando você reafirma a sua disposição de dialogar com a universidade o espaço acadêmico você mesmo tem também uma formação acadêmica talvez por isso também tem essa abertura que não é sempre que a gente encontra do lado dos profissionais ou mesmo da crítica mas eu achei bem interessante esse exercício que você faz que não é não é fácil não considerei um exercício narcísico mas ao contrário um distanciamento de olhar o seu próprio ofício a sua própria produção isso não é simples e nem sempre a gente consegue fazer isso então gostei bastante dessa abordagem e que ela tem uma legitimidade talvez a gente demorasse muito para chegar esses dados números e um pouco essa categorização que você faz então isso é um material bem interessante também para a gente que está no campo da análise poder ouvir acompanhar gostei bastante disso e aí eu pensei é uma questão correlata ao que já foi falado mas tem três pontos que eu fiquei pensando um pouquinho nessa arquitetura que você nos apresenta que a gente não sabe de fato do trabalho do crítico talvez nem do ponto de vista analítico a gente desconhece mas também da formação acho que aqui nós estamos num espaço que tem bastante alunos tem pesquisadores tem estudantes de jornalismo e eu muitas vezes os alunos me perguntam tanto da pós-graduação como na graduação como é que a gente faz para ser crítico como é que alguém se torna crítico como é que a gente se forma o que a gente tem que estudar tem uma parte que é digamos o seu produto final e no seu caso até uma variedade de produções isso também é algo que eu acho bem interessante da sua carreira não são só textos escritos você está nas redes sociais você produz conteúdos diferentes para cada uma dessas redes você tem uma produção que é também audiovisual que eu acho bem interessante porque é um produto audiovisual falando de produções audiovisuais tem esse exercício também tem podcast enfim se você puder falar um pouquinho desses dois aspectos dessa formação como é que alguém se forma não só nessa ponta dos produtos finais mas o que você estuda lê como é que você se prepara também como crítico para enfrentar esse grande desafio que é um terceiro ponto então perguntei da formação dessa sua produção multimídia também que não é só escrever o texto você pensa cada um desses conteúdos e tem uma equipe provavelmente que também trabalha nisso mostrando esse aspecto de uma crítica bastante profissional não só na interpretação das obras mas também na produção desse material crítico desses conteúdos e um terceiro ponto que eu fiquei pensando que me parece sempre um grande desafio na relação do jornalismo cultural da crítica cultural com essa crítica midiática mais massiva ou propriamente midiática que interfere muito no campo da produção na relação com os públicos ainda mais hoje nas mídias digitais fiquei pensando um pouquinho essa especificidade se você puder comentar a partir desse seu trabalho tanto da sua formação como desses produtos que você também disponibiliza se isso tem um caráter singular nessa questão da crítica cultural me parece que aí tem um ponto de inflexão diferenciado na crítica midiática propriamente porque ela tem que conjugar os produtores os receptores os repertórios os valores os debates que estão nas redes então eu sempre que eu penso no seu trabalho acho que você trabalha muitas horas por dia e a gente lê a coluna curtinha e a gente fala Maurício escreveu isso hoje de manhã e à tarde ele ficou assistindo televisão mas deve ter aí um pouco uma arquitetura mesmo disso se você puder comentar um pouquinho legal bom sobre formação do crítico eu acho não difere muito eu acho de qualquer profissional eu acho de mídia no caso específico de televisão é óbvio você precisa ter o repertório de televisão que isso acho que a grande maioria das pessoas tem e hoje em dia está muito facilitado com streaming com o youtube para você rever coisas isso eu acho muito importante conhecimento de história da mídia história da televisão e eu acho que tem uma coisa de conhecer o mundo eu acho que essa minha meu interesse sociológico pela televisão que foi aprimorado no período do mestrado mas que eu sempre tive eu acho que traz acrescenta uma coisa que não é obrigatória mas eu acho que no meu caso enriquece muito o meu trabalho ter essa preocupação em ver as conexões possíveis da televisão com o mundo real o impacto que ela tem a reprodução de preconceitos esse tipo de coisa que é uma são informações que eu fui acumulando ao longo da minha vida e que enfim dialogo com essas questões vendo televisão não acho que seja uma receita mas eu acho que ajuda muito você conhecer bem o Brasil a história do Brasil entender a realidade política do país a realidade econômica eu acho que isso enriquece dar estofo ao trabalho do crítico acho que precisa escrever bem isso é essencial com objetividade tem que ter texto a qualidade do texto também é importante acho muito para mim é um ponto essencial a questão de contextualizar meus textos eu quase sempre procuro sempre contextualizar ao máximo que é uma maneira você cria uma relação com o leitor quando você faz isso você ajuda o leitor a entender onde você quer chegar etc sobre esse meu lado multimídia que você mencionou Rosana foi algo que eu abracei assim que eu comecei a trabalhar na internet em 2008 ainda no IG eu fiquei fascinado com isso não tive medo da reação das pessoas eu tive uma reação muito positiva acho que isso me ajudou muito acho que eu já falei até sobre isso eu meio incorporei um personagem que é o Maurício que está na internet que não é o Maurício que as pessoas não conhecem o Maurício as pessoas conhecem aquele Maurício da internet então não me importa o que falam desse Maurício que está na internet que não sou eu é como se eu tivesse uma persona então não me atrapalhou em nada os haters nunca me atrapalhou e eu adoro realmente ter esse diálogo inicialmente no Twitter que foi a rede social que eu mais me identifiquei e que eu uso intensamente mas também hoje o YouTube como você falou gravando vídeos no UOL também tive muito incentivo a isso foi muito interessante sempre a gravar fazer coisas com vídeo internet entrevistas e comentários críticos eu meio acho que inventei um formatinho ali que é esse comentário de 3, 5 minutos eu acho isso foi uma coisa que saiu da minha cabeça nunca tinha visto antes falando de televisão regularmente uma vez por semana em vídeo e para dar um exemplo a quente de como eu gosto dessa reação que vem das redes sociais da mídia desse diálogo com o leitor hoje mesmo eu escrevi um texto por exemplo dizendo que o André Marques é o pior apresentador que a Globo podia ter escolhido para o No Limite fiz um texto até um pouco acima do tom detonando o André Marques e coloquei como uma pessoa já que a Globo não quis contratar ninguém de fora é um dos pontos do que eu trato que a Globo não quis contratar o Marcos Mion já que é para usar alguém da Globo podia ter contratado o Márcio Garcia botado o Márcio Garcia para apresentar o programa e que ia ser melhor aí no Twitter depois de uma hora uma moça falou assim mas por que você não cogitou uma mulher por exemplo como a Fernanda Gentil ou a Glória Maria eu falei pô claro lógico foi um erro meu e fui lá no texto e acrescentei por sugestão da leitura fulana de tal com a qual eu concordo a Fernanda Gentil ou a Glória Maria também poderiam apresentar o programa eu assim eu me despis me dispo totalmente de me sentir numa posição superior sentado no alto está no alto da colina é óbvio que muita coisa que é dita não me interessa não concordo é ofensiva mas tem ali eu ainda filtro comentários que me ajudam sabe que me enriquecem o meu trabalho quando eu falei pô que realmente Fernanda Gentil o apresentador no limite que ótima ideia por que eu não pensei nisso eu estou lá e boto né então eu acho que eu não sei te explicar muito bem mas eu vivo isso realmente intensamente ah e outra coisa que eu acho que é importante aí é uma coisa da internet né isso quem se interessar pelo meu trabalho pode ver essa distinção bem clara nos textos que eu faço para a Folha e nos textos que eu faço para o UOL os textos que eu faço para o UOL eu tento fazer textos realmente muito 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 compactos né assim que tenham no máximo que eu defenda no máximo três ideias diferentes mas mesmo assim já acho muito mas normalmente eu tento defender duas ideias sabe e se eu estou com muita pressa só uma mas bem defendida em quatro cinco parágrafos né mas como você disse não é isso aí dá muito trabalho é um negócio que sabe exige muito de mim eu fico muito ligado o dia inteiro nesse negócio e pode parecer fácil mas para mim não é não é muito trabalhoso obrigada Maurício nós temos várias perguntas muito interessantes aqui no nosso chat mas como nos eventos presenciais infelizmente a gente também não vai conseguir contemplar todas mas eu tentei reunir aqui fazer uma curadoria de um último bloco de questões para a gente depois das suas respostas passar para para a divulgação do nosso dossiê né e bom as perguntas eu não vou fazê-las literalmente mas vou pontuar aqui os aspectos para tu comentares na sequência duas pessoas perguntaram sobre a questão do embate com os autores no Twitter né se isso influencia na cobertura né acho que no livro também tu falas um pouco sobre isso sobre essas divergências entre o crítico e o criticado acho até bacana de repente a gente não está falando de ficção mas um caso bem recente foi o teu embate com Pedro Bial né por conta da da questão da não entrevista com o ex-presidente Lula uma outra pergunta foi sobre a questão da importância do timing da novela para o sucesso né e no livro tu tocas bastante também nesse ponto do espírito da época né o que está acontecendo e trouxeram para a gente essa questão lembrando que Velho Chico foi exibida num momento muito tenso politicamente do país a época do impeachment se isso de alguma forma também não afetou né essa relação do consumidor com o produto e também uma questão sobre gênero né sobre formato que é a questão das super séries perguntaram o que achas dessa iniciativa da Globo se realmente ela criou um novo formato trazendo essas super séries para o espectador ou se acabou sendo mais o mesmo não é nem novela não é nem série enfim esses pontos foram os que eu levantei aqui no chat muito obrigado perguntas muito muito simpáticas e que levantam bons bons assuntos sobre o embate com os autores que também já ouve com diretores e até com atores algumas vezes eu acho assim a questão essencial é a honestidade né eu acho que é ter convicção do que você diz falar isso falar o que expor meus pontos de vista da forma mais aberta possível e eventualmente reconhecer quando eu estou errado né o que também é uma coisa importante eu acho assim que eu faço eu faço o meu trabalho eu sigo muito essas diretrizes no meu trabalho né e não tenho realmente problema em reconhecer erros e corrigi-los ou mudar de opiniões como até que é um dos é um dos temas do artigo da Mariana e da professora Maria Imacolato como a novela muda e o autor e o crítico também muda né muda de ideia ao longo do tempo então todos os embates que eu tive né foram normalmente reações a coisas que eu escrevi eu procurei responder da forma mais educada possível mas em alguns momentos eu percebi houve eu tive brigas com autores e pessoas que saíram do tom né por exemplo minha briga com o Walcy ele fez um comentário no Twitter dizendo que eu recebia pra falar mal dele isso pra mim foi ofensivo então eu não tolerei não aceitei resolvi responder né é algumas vezes já teve já tive embates com em que os interlocutores tentaram me desqualificar fazendo piadinhas me colocando me chamando por apelidos mudando meu nome me ofender o Boninho já tive briga por causa disso o próprio Agnaldo também já me ofendeu no passado assim por alguma raiva que ele tava que eu tava escrevendo aí não dá pra responder muito né aí é um pouco você vê que a pessoa tá sentida né enfim acho que é um pouco faz parte do jogo esse embate eu procuro realmente ser sereno o caso do Bial eu fui muito tava muito tranquilo porque o texto que eu fiz que eu chamei de grosseria o fato dele ter dito que só entrevistaria o Lula com polígrafo eu coloco esse texto à disposição de quem quiser me mostrar nesse texto alguma é ofensa ao Bial alguma desqualificação do trabalho dele ao contrário eu fiz um o texto ele é 80% contexto 90% contexto e 10% crítica sabe eu tive realmente um cuidado ali porque eu quis um texto muito pensado muito trabalhado que eu queria apontar esse problema mas não queria me deixar desguarnecido pra tá perseguindo o Bial tá atacando o Bial tem nada ali de ataque de ofensa nada né ao contrário eu tô ali colocando mostrando como essa frase é uma grosseria no contexto do trabalho dele né ele respondeu muito mal né foi péssima a resposta dele não assimilou a crítica e aí eu respondi de novo olha você me desculpe você tá dizendo que é uma campanha contra você é uma crítica só não tem nada demais enfim eu acho que é do jogo né eu não tenho medo disso isso eu acho importante que eu sei que tem gente que tem um pouco de receio disso eu realmente não tenho né eu me sinto muito seguro não sei de onde que veio isso mas acho que desde criança em relação ao que eu trabalho né tenho outras inseguranças mas em relação ao trabalho eu não tenho e então pode vir que se eu tiver errado eu corrijo se eu não tiver eu vou responder a questão do timing da novela realmente é uma é uma coisa muito é muito difícil o autor calcular isso né acho que esse é um ponto né novela é um produto industrial é feito com é planejado com muita antecedência a lista de novelas de autores uma novela da Globo hoje você pegar sei lá em cada horário tem quatro novelas programadas como é que o cara da novela que vai ao ar só em 2023 por exemplo mas a novela ele já escreveu o argumento a sinopse dessa novela pode almejar alcançar ali o espírito do tempo às vezes dá certo às vezes não dá né eu acho que realmente velho Chico veio num momento complexo eu acho que o tempo da novela era muito bom porque a novela mostra ali uma questão a permanência do coronelismo na política brasileira né o Saruê é um velho coronel mas o que tem de novo os coronéis que não usam aquela peruca não usam aquela roupa exótica dele mas que agem do mesmo jeito né então eu acho que a novela foi muito muito atual e me interessou por isso por fim sobre super séries até onde eu sei a Globo desistiu desse projeto um projeto interessante meio de refazer a novela das 10 né a antiga novela das 10 né num novo horário ali pelas 11 horas né houve acho que 4 ou 5 anos que a Globo produziu essas super séries que eram novelas com 50 60 capítulos ou até um pouco mais mas até onde eu sei ela abandonou esse projeto uma pena eu achava muito interessante mesmo isso Maurício eu gostei muito da sua exposição eu acho que você até deu um pouco de uma aula de metodologia quando você diz você realmente decupou os seus os seus textos né ou como você descategorizou e isso é muito importante pra dizer que um um crítico né está aí mostrando como ele faz o seu trabalho né então uma reflexividade muito importante tanto quanto da gente que faz estudos ou pesquisa é o seguinte olha saiu hoje na folha né que o jornal vai lançar neste domingo um caderno cultural ampliado unindo a ilustrada e a ilustríssima claro que aqui tem uma coisa muito interessante de falar que é por causa da pandemia né restrições mas aqui tem uma ideia que exatamente eu acho que vai ao encontro do que a gente estava falando da formação do crítico de televisão e o crítico de ficção televisiva né que exatamente essa coisa está ilustrada com com a comunicação de massa vamos dizer assim a ilustríssima a comunicação cultural né e a gente sabe que isso perpassa vamos assim a formação de comunicadores eu venho da sociologia viu lá da Fefeleche Maurício eu acho que lá até agora ficam falando dessa cultura de elite ou cultura de massa de uma outra maneira mas eu quero dizer que mesmo na própria escola de comunicações com os nossos próprios alunos existe uma escala de uma escala de valores com relação à mídia com relação aos meios e falar de televisão ou alguém se interessar em trabalhar com televisão não é a mesma coisa que trabalhar com cinema sabe e mais quer dizer aí com artes nem se fala e dentro da televisão querer estudar telenovela ou querer falar de telenovela os próprios alunos então eu queria dizer alguma coisa quer dizer como nessa formação não pode apenas ser uma vamos dizer assim uma vontade dos alunos se nas escolas onde eles entram os próprios professores não abrem a cabeça deles e colocar que hoje as fronteiras aliás já caíram há muito tempo não é e que portanto é importante ver quer dizer perguntar o que é a televisão hoje não é e nessa da televisão também olha eu vejo entre os próprios colegas aqui no Brasil fora não eu não acompanho muito mas aqui eu posso dizer sim que pronto entrou o streaming ou dentro da televisão é série e não novela entende apesar nesse país ter uma cultura de novela mas quem a valoriza quem a valoriza eu gostei muito do que você falou sabe a pessoa tem que ter competência tem que ter uma visão de Brasil quer dizer tem que ter uma formação eu lembro do Luiz Erlanger falando que não era possível que crítico de televisão fosse um plantonista qualquer um que estava de plantão podia cobrir a televisão você também então é um conjunto de coisas mas eu acho que aí eu critico mesmo mesmo porque eu já tive isso com cada história de vida vai para o lado mas eu reconheço você fala que é preconceito não é bem preconceito sabe são valores que eu vou te dizer assim são valores de classe são valores de classe e que são reproduzidos no meio acadêmico não é então eu queria dizer para você que é uma coisa assim extremamente importante para mim não só aquilo que você apresentou aqui agora mas por aquilo que você mostra cada dia e cada dia que eu olho é muito importante para mim ler Maurício Steycer mestre em sociologia mestre pela USP ou então também o Marcelo Coelho mestre pela USP sabe porque é disso que acho que os próprios alunos vão falar de nós como comunidade que nós somos produtores e também leitores e audiência eu acho que a gente devia levar isso mais a sério mais a sério porque enquanto isso eu acho que o nível da crítica e aí eu vejo tanto a Rosana como o Márcio quer dizer várias pessoas aqui no Brasil quer dizer no sentido de ter a crítica como objeto de estudo mesmo como objeto de estudo e da gente colocar essas coisas dentro de nós mesmo fazermos autocrítica sabe e não dizer que foi a Globo ou sabe o SBT que faz isso o nível o autor claro que tem tudo isso mas eu acho que tem uma coisa maior que é essa experiência com o meio sabe quer dizer não se pouco eu vejo que se entende assistir televisão ou criticar televisão como uma experiência cultural e às vezes é uma experiência vital vital eu acho que sim quem é noveleiro e você vai lá para aquelas classes que adoram falar de tudo não distingue autor do personagem todas essas coisas e ver realmente a experiência cultural que essas pessoas têm é isso desculpe agora eu passo tá bom obrigada agradecer a presença da professora Imaculata especialmente para a gente pensar os estudos de televisão e a tradição desses estudos na comunicação e também nessa perspectiva da crítica o Maurício também comentou o artigo delas e claro que não por acaso esse é um dos artigos do dossiê o artigo que abre o nosso dossiê e que comenta o trabalho justamente dos críticos de televisão entre eles do Maurício eu pergunto se ele quer comentar alguma coisa a partir dessa colocação da Imaculata eu só tenho o que agradecer acho o comentário da professora Maria Imaculata muito correto acho que é isso mesmo eu falo um pouco hoje eu não falei mas eu falo um pouco no livro e em outros momentos sobre essa questão do crítico de TV ser o patinho feio da crítica que é mencionado inclusive no artigo delas essa minha observação existe claramente um preconceito mesmo contra o crítico de TV essa observação que o Erlanger fez na época o Erlanger era o chefe da comunicação da Globo que a professora reproduziu está correta quer dizer por muito tempo houve uma percepção errada de que era um trabalho menor que qualquer pessoa poderia fazer na verdade sim qualquer pessoa que se prepare para isso pode fazer mas não qualquer pessoa que está passando ali que você pega escreve aí um texto sobre não sei o que eu queria só assim que eu fiz eu ia sugerir não sei se interessa para a Mariana que ela ainda vai falar se ela quiser comentar a provocação que eu fiz em relação a um trechinho só do artigo que eu acho que que eu propôs uma reflexão a elas que se quiser eu posso até ler aqui de novo que a ideia é que essa crítica não parece que a crítica de televisão diferentemente das outras não parece induzir ao consumo da telenovela mas antes legitima um consumo já existente eu acho que isso acontece também mas eu acho que pode não ser só isso isso que eu quis dizer no meu no meu texto na minha apresentação desculpe